Padre Bertilo Schmidt faleceu às seis horas da tarde de sábado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão. A morte foi ocasionada por falência múltipla dos órgãos devido à grave enfermidade que vinha passando nos últimos anos. O velório ocorreu na cripta da Catedral de Tubarão. Muitos fiéis compareceram para se despedir do missionário. Ele morreu aos 85 anos de idade.